Confira agora as últimas notícias no Minuto Caial. Na noite da última terça-feira, dia 21, a polícia militar durante o patrulhamento no bairro Porto Alegre, na cidade de Itinga, apreendeu uma garruxa polveira e uma blusa azul escuro de manga comprida, deixada por dois homens encapuzados que, ao avistarem a viatura, fugiram do local entrando em um matagal sentido a BR-367. Ninguém foi preso e o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Araçuaí. Nessa quinta-feira, dia 22, após informações anônimas de que um foragido da justiça estaria escondido na comunidade Córrego Fundo, a polícia militar, portando um mandato de prisão, foi ao local e encontrou em sua residência um homem de 21 anos, acusado de homicídio, com várias passagens por agressão e estupro de uma criança de 5 anos na mesma comunidade. O foragido foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Araçuaí. Junto com ele, foi apreendida uma arma. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para este final de semana. Hoje o dia será de sol com algumas nuvens, pode chover a qualquer momento, máxima de 28 graus, mínima de 21. Amanhã, sábado, o dia será de sol com algumas nuvens, pode chover à tarde, máxima de 30 graus, mínima de 20. A previsão para o domingo é de sol com poucas nuvens, máxima 30 graus, mínima 20. Confira agora a agenda, o que se tem para curtir neste final de semana. Hoje no Vila, show com Eliezer Gonçalves e participação de Renan Santana, a partir das 7 horas da noite. Sábado, forrozão no Vila. Show com chumbim com rapadura, a partir das 7 horas da noite. Domingão, Jogos da Copa Folha, no polio esportivo Jazon Francisco de Assis, a partir das 4 horas da tarde. Não perca na semana que vem, na sexta-feira, dia 30, Sexta-feira da Paixão, transmissão ao vivo do Sermão e Descendimento da Cruz, a partir das 19 horas, pela TV Araçuaí, no Canal 12, e também pelo nosso site no YouTube, www.youtube.com.br. Para sua aí, sem cedilha e sem acento. Precisamos ainda mais de você, que sabe da importância da TV para a nossa cidade e também para a nossa região. Ajude-nos! Aí no rodapé do seu vídeo, estão os nossos dados bancários. Com você, somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Obrigado pela sua companhia. O Jornal Interação fica por aqui. Acompanhe em nosso canal a programação semanal pelo YouTube, www.youtube.com.br.tvaracuai. Não deixe de participar conosco. Envie vídeos, fotos e sugestões de matérias. Envie pelo nosso WhatsApp, 999-19-7407. Nos encontraremos na próxima sexta-feira, em mais uma edição do seu Jornal Interação. Tenham todos um excelente final de semana. Até lá! Zico Pneus Pensou em móveis, eletrodomésticos, sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico? Procure Zé de Arnaldo. Praça Franklin Resende, 195, fone 3731-2252. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí. Localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Bairro São Mateus. Evolução para Araçuaí. Evolução para você. Gás Nacional e Água Mineral Crenac. É com o Seisa Gás. É só ligar. 3731-1091. E ganhe um brinde na hora. Rapidez e eficiência na entrega. É com o Seisa Gás. Madei Vale. Materiais de construção. Melhores madeiras com o melhor preço da região. Cimentos Montes Claros. Temos areia, brita e cascalho. Rua Angélica 31, Nova Terra. Março é o mês das mulheres. E o Pais e Filhos Supermercado sabe que mulher também ama promoção. Por isso, preparou uma semana a tacarejo inteirinha pra você com... Arroz, prato, rico, pacote 5 quilos, R$ 9,49. Feijão carioca, atual, pacote 1 quilo, R$ 2,49. Carne de primeira, chão de fora, R$ 15,49. Carne bovina paleta, R$ 12,99. Frango congelado frial, R$ 3,98.